Muito boa tarde, colegas vereadores, muito boa tarde a quem nos acompanha em casa. Primeiramente, eu gostaria que o Ari soltasse as fotos ali da linha chilena popular, linha de Serol. Pessoal, eu trouxe no dia 5 de setembro nessa casa um projeto de lei, que me causa estranheza o fato que parou lá atrás na CCJ. É que nós temos uns juristas aqui na casa, olha aí agora o problema que está acontecendo, uma mulher na região norte já foi, inclusive, pega pela linha de Serol e cortou o pescoço. Ela vai recorrer a quem? Blumenau pode? Blumenau tinha uma lei aqui nessa casa que era para ser aprovada, que os juristas dessa casa, os vereadores, não deixaram vir, nem sequer para a votação aqui na frente, coisa que a nossa comissão não faz. Nós, mesmo que a gente tenha divergência, a gente vota favorável para discutir no plenário, tem que ser assim nessa casa. Olha ali, deixa essa foto. Campanha nacional, Serol não. Solte pipa com segurança. Serol não é brincadeira. Serol não. Só para vocês fazerem ideia, esse ano no Brasil já foram mais de 11 mortes por linha de Serol. Parabéns. Contra. E essa mulher agora que foi, não só prejudicada com o corte da linha de Serol, mas Blumenau teve um vereador que trouxe o projeto para cá, vereador Adriano, vereador Ito, professor Gilson, vereador líder do governo, Alexandre Matias, Almir Vieira, Becker, que se faz presente. Teve um vereador que trouxe e nem sequer veio para a votação, Ito. Nem sequer deixaram vir para a votação. Barraram lá atrás, na CCJ, e agora tem uma campanha nacional, uma campanha nacional para que todos soltem pipa com segurança, mas diga não à linha de Serol. Que os seus municípios façam leis para proibir a linha de Serol, tipo Joinville, São José, Balneário Camboriú e Florianópolis. Olha só. Que sigam exemplos dessas cidades. Mas aqui não chegou nem para vir para a votação, Ito. Nem sequer deixaram vir para a votação. Solta de novo as fotos lá, que foram pegas na região norte lá, de linha de Serol, por favor. Eu sou obrigado a trazer esse assunto aqui, moer esse assunto aqui, porque a nossa CCJ aqui nessa casa, vou falar uma coisa para vocês. É brincadeira. Isso é dor de cotovelo, vereadores. Me desculpa. Entendesse? Um projeto que tem hoje uma campanha nacional proibindo a pipa com linha de Serol veio para essa casa e essa casa não deixou nem a vinha votação aqui na frente. Então, pedindo para Santa Catarina, seguiu o exemplo de São José, Joinville, Florianópolis, e aqui em Blumenau veio para ser votado, não chegou nem a vinha para o plenário. Isso que me deixa triste, sabe, o vereador Almeida. Não só me deixa triste, Ito, como, na verdade, todo o projeto... Pode deixar isso aí enquanto eu fico falando. Pode deixar. Isso é uma campanha nacional. Todo o projeto que diz de vidas, porque ali vocês vão ver ali, ajudando a salvar vidas, desde 2004. Eu que brigo pela vida, vidas alheias e riquezas a salvar, eu que sou bombeiro, não podia deixar de vir aqui falar isso daí agora, nessa campanha nacional, que esta casa foi contra um projeto desse vereador, que nada mais é para salvar vidas. Entendeu? Agora tem uma campanha nacional em cima do projeto que eu fiz, que não chegou nem... Se pelo menos estivesse vindo para a votação e discutido em votação, aí tudo bem, se eu perdesse no voto. Mas nem para voto não veio, gente. Eu vejo maldade e dor de cotovelo, entendesse? De todos os parlamentares dessa casa que foram lá na CCJ e votaram contra. Quem votou contra? Vou deixar bem claro aqui, vereadorito. Quem votou contra sabe o que estou falando. Eu vejo maldade, porque aí agora está a campanha nacional, entendesse? Que, na verdade, a gente tem que ser visionário na política também. Não tem que trabalhar só olhando hoje, tem que olhar o amanhã, tem que olhar lá na frente, o horizonte. Esse vereador foi visionário. E sendo visionário, fui prejudicado por essa casa parlamentar aqui, pelos demais vereadores. Falaram aqui antes, alguém falou aqui, numa parte aqui, que o próprio Almir falou, tem gente aqui da casa que prejudica a própria casa. Próprios vereadores atirando contra os vereadores. Isso aí o que é? Isso aí o que é? Atirando não, isso aí querendo derrubar, detonar o vereador. O projeto foi meu? O projeto veio para essa casa, veio em tempo hábil, veio tudo, nem sequer foi discutido. Entendesse? Isso que me deixa indignado. Agora eu estou participando de uma campanha nacional de um projeto que eu fiz, do qual nem... Com o maior prazer, Adriano. Com a autorização do orador, o vereador Adriano, e vossa excelência permite também que eu faça a fala? O maior prazer. Vereador Zé, que eu recordo dessa iniciativa, vossa excelência, a vossa excelência sabe que teve o meu apoio, inclusive, né? Aliás, todos sabem que projetos que a gente considera bom para a cidade, para a população, nunca deixei de votar favorável. E quero dizer para vossa excelência não desistir da iniciativa, se tiver que trazer novamente essa casa e o mais rápido possível, que vossa excelência faça isso e continue contando com o nosso apoio. Nós temos que buscar, apresentar propostas, soluções, ideias, sugestões que ajudem a salvar vidas na nossa cidade. E essa questão aí realmente só sabe quem já perdeu alguém, inclusive, num acidente envolvendo essa questão. Então, vamos ajudar a salvar vidas também, como é o vosso lema também, como bombeiro da nossa cidade, e vamos apoiar se vossa excelência trazer à tona novamente. Ok? Obrigado. Gostaria mesmo e preciso. Com o maior prazer, Almir. Só para contribuir com a fala da vossa excelência, é uma das bandeiras que eu mais comentei e venho comentando sempre aqui na nossa casa, o entendimento jurídico, ele é muito vasto. Tem várias ferramentas, líderes do governo, que podem ser utilizadas e vários entendimentos. Prova disso que, às vezes, juristas, que dependem para decidir um processo, um juiz diverge do próprio outro juiz e assim por diante. E que tem que ser ouvido aqui na casa, o plenário desta casa, como a vossa excelência falou, porque aqui no plenário a fala não é do vereador, a fala aqui no plenário na defesa dos projetos é da comunidade, é daquele grupo de pessoas que está passando por determinada situação, é aquela pessoa que confia na palavra e no trabalho dos vereadores ou do vereador que traz a proposição. Então, a proposição, desculpa. Então, eu sempre peço e volto e vou ser incisivo sempre que a gente consiga trazer para a plenária e aqui fazer a discussão. Obrigado. Muito obrigado ao vereador Adriano Pereira e ao Almir que me pediram a parte. Realmente quero incluir mais dois minutos, por favor. Mais dois minutos, vossa excelência. Incluir a parte deles ao meu discurso. Realmente eu fui obrigado a vir falar isso na tribuna porque eu vou fazer parte de uma campanha agora de qual eu era o proponente do projeto nessa casa. Fui obrigado a vir aqui não só desabafar, mas é uma verdade que tem que ser estampada e falada e mostrada para a nossa comunidade. E depois gostaria de falar que também entrei com um requerimento hoje que vai vir na próxima sessão para o Samai. Para o Samai verificar os hidrômetros porque todo mundo está reclamando das bachadas ou dos morros tipo rua Carlos Cretz Jorge Wagner Matilde Wagner no final lá na Lice Ferreira dos Santos e todos os morros de Blumenau estão reclamando que o ar vira o relógio que o vento dentro do cano pode estar virando o relógio e com o aumento da taxa de água. Até porque também em toda Blumenau estou escutando estou fazendo esse requerimento para o Samai porque em toda Blumenau eu estou ouvindo reclamação também da água tordada ou seja da água suja. Até porque o Samai com certeza eu fiz esse requerimento para o Samai para que não só nos morros nas bachadas mas que seja também colocado uma fiscalização em cima desses hidrômetros para identificar facilmente onde está o problema ou quais são os problemas porque pode ser mais do que um problema com certeza vou mandar esse requerimento para o Michael Schneider para o Mica para o Samai para que traga o retorno para a comunidade não só da região norte mas de toda Blumenau que possamos saber se realmente a gente sabe que os relógios tem que ser trocados de cinco em cinco anos isso é coisa que eu como vereador parlamentar eu sei que a cada cinco anos tem que ser trocado eu sei que eles são aferidos pelo Inmetro isso eu sei que eles passam por uma exigência do Inmetro são aferidos pelo Inmetro isso tudo eu sei mas a gente quer realmente pedir uma fiscalização maior para o Samai porque as reclamações não é só de uma ou duas casas ou de uma ou duas ruas são de várias ruas de várias residências e de várias localidades do município de Blumenau por isso fiz esse requerimento nessa tarde que deve estar entrando na próxima sessão serei isso nessa tarde minha muito boa tarde a todos